Tudo bem. Posso ir direto nas elas do meu carro? É, exatamente. Foi tudo bem. Eu achei que tava lá atrás. Não, não. Não, não. Ah, ah. Quer up não? Aham, quero, quero, quero. Deixa eu dar um pé aqui. Pega ela, pega ela. É louco, você acha que seu pai não vai cuidar de você, cara? Tá maluco. Que tranquilo. Não sou esse cara aí. Não sou.